Deixa eu fazer uma pergunta, tá ansioso já aí com as eleições? De uns tempos pra cá, tá todo mundo mais envolvido com esse assunto, não é? E você sabia que o prazo pra tirar ou regularizar o título de eleitor acabou? Foi encerrado ontem, mas o que fazer agora? A Larissa Cruz tá no cartório eleitoral aqui em Rio Preto, explica pra gente direitinho se ainda tem alguma coisa pra fazer, qual é a orientação pra esse eleitor. Larissa, bom dia. Oi, Mel, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente sabe que o brasileiro sempre deixa as coisas pra última hora, né? Por exemplo, aqui no cartório em São José do Rio Preto, em dois dias foram atendidas 3 mil pessoas. Então, olha só, essas 3 mil pessoas deixaram realmente pros últimos dias, mas quem realmente perdeu o prazo não tem muito o que fazer, mas tem ainda uma certidão que pode ser emitida, alguma coisinha pode ser feita, viu, Mel? Mas pra isso eu vou falar com o Regis, ele é chefe do cartório eleitoral aqui de São José do Rio Preto, que vai explicar pra gente. Quem perdeu o prazo, infelizmente, não tem muito o que fazer, né, Regis? Boa tarde, bom dia pra você. Bom dia. É, infelizmente, o eleitor que não tirou o seu primeiro título ou que não regularizou o seu título cancelado até ontem, infelizmente, ele não vai poder regularizar a situação eleitoral até 4 de novembro, né? E, infelizmente, também não vai poder votar. O que é possível, se ele precisar de algum documento vinculado a isso, é vir ao cartório, munido de RG, e nós daremos uma certidão circunstanciada que explica por que esse eleitor não pode regularizar a situação a partir de hoje, 9 de maio. E é importante que as pessoas saibam que o título de eleitor tem aí, não é só pra você votar, você precisa dele pra tirar um passaporte, pra fazer um concurso público, pra entrar em alguns empregos, então, realmente, precisava ter regularizado, mas já que não regularizou, precisaria, então, ter esse documento aí que é emitido aqui nos cartórios. Sem dúvida. Hoje em dia, muito além da questão política, né, eleitoral, o título tá vinculado a um monte de outros direitos civis, a pessoa como CPF, inovação de passaporte, inscrição em instituição pública de ensino, enfim, o eleitor deveria ter corrido um pouco mais. Mas, como eu disse, nesse momento, basta ele vir ao cartório, pelo menos pegar essa certidão circunstanciada, não sei se vai resolver pra finalidade que ele precisa, mas, pelo menos, é o que é possível, é o que a justiça eleitoral pode oferecer nesse momento. Aquele eleitor que tem alguma multa pendente, pode fazer esse pagamento ou também não? Pode, pode, inclusive, ou vir ao cartório ou acessar o site www.tre-sp.jus.br, averiguar a sua situação, inclusive pagar por PIX multa que o próprio sistema vai gerar essa GRU pra ele. Tá certo, mas mesmo assim também não vota? Infelizmente, se o título estiver cancelado, infelizmente, ele vai poder pagar as multas por uma certidão de quitação, mas votar, em resumo, infelizmente, só a partir de novembro. Tá certo, Regis, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Então, Mel, infelizmente, não tem muito o que fazer, mas dá pra entrar lá no site e verificar, né, como está a situação. Larissa, eu queria que você fizesse uma pergunta pro Regis. Eu tenho ouvido aí muitas dúvidas com relação à biometria. A pessoa tem o título regularizado, mas não fez a biometria. Vai poder votar? Certo, Mel, vou transmitir aqui a pergunta. Sobre biometria, a Mel tá perguntando. Muita gente tem essa dúvida, né, está com o título regularizado, mas não tem a biometria. Pode votar mesmo assim? Pode votar normalmente, né, não vai ser exigida aquele eleitor que não tem biometria que o tivesse feito até ontem. O importante é o eleitor saber, de fato, por isso é interessante acessar o site, se o título dele está regular. Se está regular, ele vai poder votar normalmente com o teu documento de identificação sem biometria. E quando esse eleitor pode regularizar, né, depois das eleições, qual que é a data aí, para que não deixe para a última hora mais uma vez? Então, o cadastro, ele lá, ele já reabre dia 5 de novembro. Então, ele vai ter de 5 de novembro desse ano até o começo de maio de 2026. É quase um ano e meio que o cadastro fica aberto. E depois precisamos fechar justamente para dar tempo de todo esse trâmite interno, para que tudo fique pronto para a eleição. Para o pessoal de casa entender realmente, né, não é, não fecha aí como uma punição. É porque realmente vocês precisam, os cartórios precisam ter esse prazo, esse tempo, para que as eleições aconteçam de forma clara e sem tumulto, tudo certinho, né? Sem dúvida, porque o cadastro precisa ser fechado, foi fechado a partir de ontem, mas nós temos uma vida interna no cartório, são milhões de eleitores, né, no Brasil inteiro. Então, há necessidade realmente que esse prazo seja cumprido, como foi, e que a gente tenha a condição, tranquilidade, para que esse cadastro seja mantido, apurado, para que no primeiro domingo de outubro, a gente consiga votar. Tá certo, Regis. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Então, Mel, a orientação realmente é entrar aí no site, ver como está a sua, né, a sua condição aí, com o seu título, a sua situação, e tentar regularizar pelo menos o que dá, né, e depois não perder tempo, quando for reaberto aí o prazo, fazer tudo certinho e deixar tudo regularizado, Mel. Com certeza, uma tranquilidade saber que está com os documentos em dia, que está em ordem aí com o cartório, tem a documentação realmente toda feita, aquele checklist, não é, Larissa? Muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente volta daqui a pouquinho a conversar com a Larissa.